Olá, voltei turminha e olha o meu painel, olha como é que ficou, gostaram? Olá, eu usei as formas geométricas grandes e as formas geométricas pequenas, olha que legal. Aqui eu fiz uma florzinha, aqui um sol, aqui uma árvore, uma borboleta, olha lá, um vasinho com flores, uma casinha, viram? Agora eu quero que vocês montem o painel de vocês, do jeitinho de vocês, usando as formas geométricas, ok? Um beijinho!